A OIT promove a justiça social e os direitos humanos do trabalhador. As convenções internacionais são os meios de ação para garantir o direito do trabalho no mundo. Entre as fundamentais estão a liberdade de associação a sindicatos, políticas com a promoção de igualdade de tratamento em matéria de emprego e a formação profissional e a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório. 70 anos da CLT e as convenções internacionais do trabalho. A CIDADE NO BRASIL